Pessoal, bom dia, estamos saindo aqui de Campina Grande, com destino a Lagoa Seca, aqui na Paraíba. Saindo aqui da Rua Damasco. Oi? Ela não ouviu falando não, né? Estou falando depois, estou fazendo bota no YouTube. O povo com Deus é muito surdo. Tu vim deixar tu passar, para poder vir atrás de tudo, porque é o guia. Você viria. Via turista? O povo com Deus é muito. Sem Deus não é nosso. O destruidor não entra nos deuses também. Eu sei como é. Eu estou de apresentação para Deus. Eu estou esquecendo de alguma coisa. Sabe o que é que eu faço? Os copos e gente atrasado. Sabe o que é que eu faço? Não. Pego logo os cem reais do autismo na igreja. Aí eu dormi e o Deus transforma em dois. Graças a Deus. Isso aqui é o Dom Bezerra, né? Aqui é a entrada que a gente vai de vez. É? O salário com ele tem que só vir, não tem dinheiro dele. Gente, apresenta Deus. Que o dinheiro fica quieto. Você sabe que eu recebo, mas eu pago. Não estou falando conto não. Não tem dinheiro. É. Tem dinheiro, hein? Fica com ele e pago. Aí, agora o... O... O Mineiro Almirante Barroso, Campina Grande. Paraíba. Tem dinheiro de... O banco tem assim, ó. Tem pena de soltar cem reais para uma pessoa, né? É. Ele é mais mendinho do que os mendinhos. Ele pensa que ele vai para a frente com essas ignorações dele. Opa! Não estava na hora. Eu não vou ter sido não, pelo amor de Deus. Volta, se tu vai ser multado. Não sei como não deu sinal. Pode sim, Antônio. Falou? Tu também nem se lembrasse? Se eu for com o Igor, eu vou na frente. Até o Rio. Até o Rio. Vou aqui na frente. Curtindo com o Igor aqui, da minha outra lá. Olhando os leques, vai passando. É. Né, Judit? Se tu vai com o Fapa... Não, eu só gosto... O Fapa é que quer ir mesmo. Para o Rio, eu não viajo aí não. Eu só vou aqui atrás. Judit, se eu for, aí o Fapa vai mesmo. Entenda o que eu estou dizendo. Se eu for, eu só viajo aqui atrás. Eu gosto da minha tradição. E é. Eu gosto de ir aqui olhando assim tudo, ó. Vai ligado, né? Dinócle. Vai ligado na estrada. Hoje eu durmo de noite, de dia a noite, de tetel assim, ó. Visgado, meu. O cheiro não. Visgado. Mas tem hora que é hora, assim. Porque está todo mundo dormindo aí. Só tem eu acordado. Será que eu vou fazer isso? Está todo mundo roncando. Só eu acordado. Não é. Tu chega ali para o lado, aí para o lado. Só tu. Hoje chega essa resseca. Quando eu me acordo, eu fico preocupada. Você deveria usar um óculos assim, claro. Está acostumado já. Sem óculos mesmo, né? Muitas viagens já para cá, para o Nordeste. O que é que tu faz isso? É sério. Não dá sono, não. Não dá sono, não. Não dá sono. Eu tomo é ribite. Deu ruído. Toma, não? Não toma essas coisas, não. Nem eu. Só um cafezinho mesmo. Isso aí é proibido, essas coisas aí. Isso aí é. Isso aí é a mesma coisa de usar droga, essas coisas aí que a senhora falou aí. É. Se eu diga assim, Judito, eu não vou não, que... Sabe? Minha situação aí não dá para estar saindo não. Não é por causa do dinheiro. É. As obrigações. Tudo que resolve aí sou eu. É tanto que eu que lavo roupa é... É tanto que eu tenho que ajudar que o marido não mande. Ela está empregada, entendeu? O Ricardo aí na frente. A pessoa da preta não está mentindo. Estou de ruim. O Adão Pedro primeiro. Agora Judito não pode mais chamar, Ricardo. Roda presa? Não é roda presa não, que ele já está passando a frente. Mas é assim mesmo, quando viaja a primeira vez é só ficar com medo. Sabe o que é que era? Sabe o que? Igor entende? Ele olhava para cortar o carro da frente, não olhava o de trás. Mas eu do de trás ficava atrás. Já ia passar junto com ele e do papo e estava... É de Tony. O Ricardo voltou chamando tudo de roda presa. Quando corta tem que olhar aqui o retrovisor. Tem que entender atrás. E o medo que eu ficar assim. Mas é assim mesmo, depois acostumou. Depois aprende. Ele agora acostumou. Agora está fera já. É. Ele agora aprendeu isso para mim. Isso naquela vez foi difícil. Ainda bem que eu dava dica para ele. Pegou a estrada pela primeira vez, né Cidrinha? É. É igual Boca. Boca viaja para lá para cá. Mas nunca pegou as estradas dirigindo. É diferente. Dirigir na cidade é uma coisa. Na BR é diferente. É. Na BR é outra coisa. Mas só aprende viajando, né? Viajou a primeira vez. Ele disse agora que vai pelo rio. Quando sair do rio, entra a Dutra. Quando sai da linha da... como é? 101. Pela 101, é. 101 a gente pega a Dutra. Ainda dava para ele ir com você. Não. Ele queria ir todos juntos. Mas não dá. Ele disse que vai passar só uma semana ou mais aqui. Vai embora. Dia 27. Na outra semana ele vai. Ele disse que foi. Dia 27. Vai embora. Mundo que eu já vai entrar. Vai lá dia 3. É, primeiro. É, logo dia 3. É. Logo no primeiro do mês, né? Poxa, é mesmo. Se eu demorasse mais dois dias, daí era melhor para mim. Aí dá para eu ir. Eu não vou não. Vocês sigam a viaja. Vamos com fé em Deus. Dá tudo certo. Bora te dar teatro. Eu não vou não. Não vai porque não quer. Porque é que passar isso tem de graça. Não. O que tu quer? Por que não? Eu não quero. Vai. Vem. Eu estava dizendo. Ai, Juli. Para te ver, vai te curtir. A Sandra vai por causa dele. Ricardo. Ricardo já vai. Não, Ricardo já vai daqui uma semana. Ele disse, já liberou para mim. Pode ir, mãe. Pode ir. Ele até quer que você vá. Ele quer que eu vá. É. Eles ficam mais perto da São Paulo. O que? O que? Por favor, você não quer fazer o que? Nada. Não estou fazendo nada. Só fazer. A minha está avançando. Não vai ficar titânio, né? É. É. Eu não acho conto que eu tenho que pegar. A Avenida Floridão Peixoto. O que? Centro de Campina Grande. Sim. Sim. Em 190 metros. Atenção. Área escolar. A limite de velocidade a 30 quilômetros. O que? 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 Está todo mundo com máscara. Graças a Deus. Está vazio aqui hoje, né? Hoje é sábado. Está tendo feira lá. Tem feira hoje? Tem. Na feira todo dia, né? Todos os dias. Só não no domingo. No domingo vai para a Prata. Feira central de Campina Grande. Judito, eu vou te mostrar onde é que tu vai comprar chá. Tanto tem aqui do lado da catedral, quanto tem desse lado aqui. Eu vou vir com você. Diz que era na feira. Você vai vir com... Você não vem não? Talvez não. Ok. Não é muito pela feira não, Judito. Mas eu vou ficar na feira. Mas eu vou vir com você. Eu venho com você. Não chove não que eu venho. Eu sei onde é a feira. Eu quero ir para a feira, que lá na feira é muito ruim. Não, ele vai comprar o queijo e o bolo... Lá na esquina aqui, onde ele compra. Lá perto de Janinho. É aqui. Preciso descer ali. O shopping já é ali. A feira é lá na frente. É, o shopping já é ali. Não sei pegar assim diretamente e ir na feira. Mas sei, sei. Igor sabe. A senhora vem todo ano e não sabe. Sabe? A senhora vem todo ano e não sabe onde é a feira? Não. Para mim, pegar um ônibus e vir aqui. Não, de ônibus não. O Beto vai vir de ônibus. Estou falando. De carro. Corra o risco, gente. Mais quem anda de ônibus. Mais quem anda de carro assim... Ah, Deus abençoe, pai. Toma na tua mão. Deixa. Praça Clementino Procópio. Praça Clementino Procópio. Praça Clementino Procópio. Essa aqui é a do shopping. Aqui é a prefeitura. Prefeitura, né? Prefeitura, né? Marcel Pinheira. Tá vendo que parou aquele ônibus ali, Judi? Tá ali, ó. Daquele lado ali. Você entrando ali tem todo tipo de chá que você quiser. Eu sei onde é ali. Você quer comprar queijo e burro pra levar, né? A gente sempre compra na feira. Né? E aquela goma de tapioca. Deixa eu ver o que mais. Farinha, farinha. Eu não comeram a tapioca aqui, rapaz. Comeram aquele dia. Farinha, farinha. Os meninos não comeram. O que eu não comi aqui foi. Deixa eu ver o que. Feijão macaçoveira e não comi. Não tem nada não. Eu vou pra casa de caçoeira, mas de repente ela faz. Feijão macaça verde? É. O que eu quero pra hoje ali? Ela faz, ela faz. Eu não vou comer lá amanhã. Vou pra lá amanhã. Era não vai tá aí, só vai comer. Precisa se preocupar com a gente. É... Eu... 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 Quer dizer, eu... Não me importava o que eu pensava em mim. Eu... Mônica tá doidinha pra ir embora também. A mãe dela tá internada, né? Não tem razão, não tem nada. Tá doida pra ir embora? Minha mãe dela tá internada. Oi. A roda-feira é essa, né? É. É. Mais na frente daqui a pouquinho. Cercita. Essa aqui é a roda-feira. Essa aqui? Essa daqui. É. Você pode ir direto pra aí. A direita. É. Aqui também vai. Aqui também, né? É. E a roda-feira é esquisita, né? Eles vêm passar o dia com a gente. Tem tantos dias pra ir ver a namorada. Vai hoje. Vai hoje lá? Vai. Vai. Vem atrás aí? Vem. Vai. Isso aí. Eu acho que tem esse lugar aqui em cima. Esse menino. Não era? Isso era tudo mato. Hoje tinha cada prédio. O Manuel Tavares BR 104. Só fizeram prédio. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo. Esse empresário rico vier aqui pra aqui, né? Isso aqui é o que? É o do branco? É. 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 Porque não pode virar pra cá. Ah. Tem que ser pra cá. Fábio sabe que a gente vai estar com o chapéu e os braços descobertos. Tem que estar com o braço coberto. Feito no ensino com o braço coberto. O pescoço também. Um sinal que fecha um em cima da outra. É. Não sei porquê. Lá fica certinho. Vou vir mais atento. É. O espaço é bom aí. Tchau. 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 Juliana não vai deixar não, é carne de rabato, não importa que ela saia buscar, sabe? Mas quando é Tony vai fazer as coisas, pelo Deus, só Jesus na calma. Tony se comprar uma roupa para ele, ela quer saber se ele gastou dinheiro, o que está acontecendo, se está chifrando ela, é desse jeito. Ele se comprar uma roupa, eu tenho que dizer que foi o que dei, eu nunca vi um casal desse jeito. A verdade é que aquele cabra sofre. Lagoa seca, lagoa de roça. Quis fazer um cômodo lá em casa para ele, mudar até um negócio ela não quer que faça. BR-104, quilômetros 119. Dover agora não, Bernardo, Ronaldo Cunha Lima? Seca. Olha a vaca. Mais solto. Água seca, Pina Grande, limite de manhã seco. Acho que poderia ter ali aquelas casas que eles fazem lá em cima. 4,5 quilômetros. Não, Bernardo, vamos ver a vaca já depois. E o mar, vai fazer, que mesmo ela já está vendo? Cone de moça, vamos ver. Deixa eu ver, que mesmo ela só para você. Enquanto o茶 é o que está vendo? O茶 é o que está vendo? Bom, é o que está vendo? Chamei até todos pra vir Pra cá medir dormir Juliana não pode vir, né? Então... Foi pra caramba, mas não pode vir pra quê? Quem? Juliana Que? Não sei por quê Ela chegou? Chegou Ela vai fazer o Enem amanhã Ela deve estar estudando, né? Olha lá, Judit, os condomínios que estão fazendo, fizeram Cada coisa tem que dar, né? Quem tem dinheiro mesmo É, quem tem dinheiro faz Bem trabalhado Agora, tá? Tá crescendo, crescendo Vai emendar Campina Lagoa Seca Vai emendar Aliás, já tá emendada Tá quase emendada Eu creio que Lagoa Seca vai ficar como Um bairro de Campina É É Entra aí É poucos quilômetros ali pra quem? Não sei É poucos quilômetros, não sei quantos mais é É mais de 5 quilômetros? 17 Hum? É o quê? Tem uma placa ali, 117 pra chegar lá Não, tem Campina Lagoa Seca é mais de 5 quilômetros? Claro, né? Claro São uns 16 quilômetros ou mais 16? E Campina aí? Ah É É, Maria É, Maria Que só cheira, Maria A Dailda está andando, não é que tu falou? É, a última vez que eu fui lá, quando o Cida veio, ela estava andando. E já entendo o que a gente fala, mas eu entendo, ele nem... Eu estava falando até do namorado dela que ela teve quando era solteira. Porque naquela última vez que eu estive, ela teve aí, ela falou... Poxa, vocês não deram comida a sério. Estamos trabalhando até, a senhora puxando. É macio. Porque ela não é macio, meu Deus. Não deram comida a sério. Também, mulher, do tratamento, irmão, né? Eles eram muito apegados, eles dois. Aqui em Pereira, sem o barco, 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 sem o barco. E a gente vê aqui, quando andando no final da agora, é quase tudo pelado. O povo faz casa. É, só aumentando, né? Ali foi o Conégio que a gente ensinou aqui... O convento é por aqui também, né? O convento? É, aqui é o conégio onde ela estudou. O convento é ali pra cima. Vai lá, o convento. É lá em cima. Vai por aí também, com o convento. Rua Cicero Fóssimo da Silva, Rio de Janeiro, Cento e Quadro, Lagos. Tem cento e oitenta metros, um barba ao limite de velocidade de um do quilômetros-cróis. Gasolina, quatro e cinquenta e cinco. Cátia, vem daqui uma semana. Vai logo, né? Lá na prefeitura, tu... Dobra. Vai, vai ser um lazerzinho. Não sei se ela trai, não. Pra trazer, tem que pedir licença. Ah, tem que tirar, né? É o passaporte dela. Coitinho ainda se deu mal. Mas só trabalha, vive bem. É, né? Tá certo, vive a vida dela. Ficar na barra de pai e de mãe, ainda não. Em noventa metros, um barba. Só não sei o nome da rua, viu? Pra você entrar. Não sei onde é. É. Não sei cadê ela. Ela não tá, sei não. Não sei nem andar na moto. Depois que ela saiu dali da casa do velho. Agora aí, né? Agora aí, né? É. Tem cinquenta metros, um barba. Você não pode rodar nessa mesma rua aqui não, né? Não ter esse carro parado. Tem que ir lá se entrou aquele carro agora. Pra lá, a frente. Aí, olha lá. Aí, na linha, você segue. Aí, depois, você troca lá na frente. Tem que ir lá. Tem que ir lá, né? Tem que ir lá. Tem que ir lá. Em dez metros, um barba. A hora de velocidade é 20 km por hora. Em dez metros, um barba. E proibido virar à esquerda. É, tá. É, aqui não. Aqui pode. Como é que o pessoal vai entrar? Você é Jerônimo da Costa Lagoa Cicleta. Menino, estão vendo? Tá. Agora é com a senhora aí. Comigo? É. Aqui é um convite de Lagoa Cicleta, né? Eu estou na outra, lá na frente. Pode descer. Com o vento está com você. Na outra rua. Pode descer. Porque aí, em frente, está uma mercearia na esquina. E você desce aí. Quer ver? Desce aí. Caladeirinha. Chega na próxima rua. Leiteiro. Lâneira aqui de um Guadalha Cicleta. Né? Olha aí. Aqui, olha aí. Sobe na outra lá. Nessa daqui, no pedóculo. É, na outra não? Acho que é na outra. Nessa daí. Nessa não não, aquela. Nesse, não tinha essa. E você? E você? Agora a minha tá vazando, vai lá na minha peste E você? Música O meu coração brilha, no meu coração, no meu coração... O meu coração brilha, no seu senhor, você não me viu. Você moderno e sempre estão, preciso sempre ter em minha vida, você se viu. Estão por R$ 700,00. R$ 700,00? R$ 700,00? R$ 700,00, R$ 800,00. E está caro? Aumentou tudo, né? Aumentou, o cimento era R$ 20,00, R$ 18,20,00. Está R$ 30,00. Está bem caro mesmo. É naquela casa lá embaixo, né? Você desce aqui nessa coisa, viu? Está de frente. Desce aqui em frente. E Vera é aqui. Vera mora aí? Vera e as filhas dela. E Severino também mora aí. Tudo mora nessa rua, né? Nessas duas casas aí. Vinha de ligação no Lagunce. E ainda mora aí embaixo, né? Desde mora nessa rua, dobrando aqui. Logo é a primeira casa aqui. Para cá. É. Nessa daí dobrou. Eu pensei que ela morava vizinha a Silvirinha. Daí, ó. Nessa não. Veio aqui, doutor. Ah, mas eu pensei que era. Não. Não. Agora é que você dobra a Silvirinha aqui, ó. Agora dá nada a guardar. A principal aqui. Já tem um. E é aqui. Nessa casa. É nessa daqui. Olha aí, pessoal. Chegamos aqui em Lagunce. Até o próximo vídeo. Nessa que. Obrigado.